Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos a esta oitava reunião pública da diretoria da ANEL. Cumprimento os diretores presentes, doutor Efraim Cruz e doutor Elvio Guerra. Cumprimento também o secretário-geral, doutor Ricardo Marques e o procurador-geral da ANEL, doutor Luiz Eduardo. Senhores diretores, temos hoje quórum de três diretores, então, portanto, estamos aptos a deliberar. Declaro aberta, então, a oitava reunião pública ordinária dessa diretoria de 2022. A presidência tem alguns informes a fazer. Informo que quarta-feira, amanhã, dia 16, encerra-se o prazo de contribuições para a consulta pública 83, que busca obter subsídios para o aprimoramento do relatório de análise de impacto regulatório e a minuta de resolução para a revisão da resolução normativa 697 de 2015, que trata da prestação e da remuneração de serviços ancilares no sistema interligado nacional ao processo esse de relatoria do doutor Efraim Cruz. Também destaco que hoje, dia 15 de março, é o dia do consumidor. E a ANEL brinda esta data com seu novo portal na internet, www.gov.br.aneel, com conteúdo mais objetivo e orientativo para atender às necessidades do cidadão brasileiro. O novo portal tem a finalidade de facilitar e tornar o relacionamento com a agência ainda mais transparente, simples e moderno. Também queria destacar que ontem, dia 14 de março, houve a celebração dos 65 anos de Furnas Centrais Elétricas. Aniversário esse comemorado no dia 28 de fevereiro, cujo evento alusivo, como já falado, ocorreu na data de ontem e contou com a presença do ministro de Estado de Minas e Energia, pelo presidente da Eletrobras, Rodrigo Limpe, pela diretoria executiva da empresa e aqui na pessoa do doutor Clóvis, cumprimento todos os colaboradores de Furnas Centrais Elétricas. A ANEL também esteve presente e demais autoridades. A empresa foi criada em 1957 e desde então possui posição de destaque na segurança elétrica e energética de nosso país. E ainda hoje, cerca de 40% da energia do país passa nas instalações de Furnas. Parabéns a Furnas, seus colaboradores de ontem e os de hoje. Também quero cumprimentar a Companhia Hidroelétrica do São Francisco, CHESF, pelo seu aniversário celebrado hoje, de 74 anos. De muito orgulho a todos que integram e integraram esta grande companhia, fortemente ligada às raízes nordestinas. A CHESF é uma das mais antigas geradoras e transmissoras de energia elétrica do país e mantém uma forte inserção no desenvolvimento regional e de todo o país. Parabéns a CHESF, seus colaboradores de ontem e os de hoje. Feitos os informes do dia, vamos deliberar a ata da 7ª Reunião Pública Ordinária da Diretoria da ANEL, que fora realizada no dia 8 de março de 2022. Se todos os presentes concordam com os termos da ata, permaneçam como estão. Declaro, então, aprovada a 7ª Reunião Pública Ordinária da Diretoria da ANEL de 2022. Solicito ao secretário-geral que anuncie os processos com pedidos de preferência e os de sustentação oral e a ordem de julgamento definida por esta presidência. Bom dia a todos. A 8ª Reunião Pública Ordinária da ANEL, realizada nesta terça-feira, 15 de março de 2022. Temos a informar que foram retirar, primeiro, a sequência com publicação de 44 itens. O bloco com 34 itens, do item 11 ao 44. Destaque do bloco, item 26. Foi retirado da pauta os itens 3, 4, 5, 7, 8, 9 e 10. Há pedidos de sustentação oral para os itens 1, 2, 6 e 26. Informamos ainda que os processos do bloco tiveram relatório, voto e ato disponibilizados pela internet desde a quinta-feira passada. Na ordem de deliberação, primeiro, os processos do bloco dos itens 11 a 44, destacado o item 26, por pedido de sustentação oral. Na sequência, serão os itens 6, 26, 1 e 2. É o que tínhamos a informar, senhor presidente da sessão, doutor Sandoval, doutor Elvio e doutor Efraim. Muito obrigado, senhor secretário-geral. Submeto aos senhores diretores os itens do bloco para julgamento. Eu quero pedir vistas do item 40 do bloco e aprovo os demais itens. Senhores diretores, eu vou pedir vistas do item 37 do voto e do item 38 do bloco. Faço tal solicitação de vista dos itens por ter sido o relator original do PCS e só por essa motivação. Bem, então, solicitado vistas dos itens 40 pelo diretor Elvio, itens 37 e 38 pelo diretor Efraim Cruz. Eu também aprovo os itens remanescentes do bloco e proclamo que essa diretoria, por unanimidade, decidiu pela aprovação dos itens do bloco referentes à oitava reunião pública ordinária da diretoria da ANEL, ressalvado os processos que foram solicitados vistas pelos diretores anteriormente citados. Bem, senhores diretores, estamos presentes nesse plenário o diretor Elvio Guerra, o diretor Efraim Cruz. Sendo assim, vamos dar início à ordem do dia. Solicito ao secretário-geral que apregou o primeiro item para julgamento. Só um momentinho, secretário. Só fazer aqui um esclarecimento que durante a reunião extraordinária eu acabei por não fazer. Nós tínhamos conversado entre os diretores que talvez o processo extraordinário ficasse durante o dia. e depois foi antecipado e eu me equivoquei com o horário, razão pela qual eu tive um leve atraso no início da reunião. Então, feito isso, senhor secretário, devolvo a palavra. Primeiro item, item 6. Processo 48.500.0051.62, barra 2013, traço 52. Assunto, requerimento administrativo com pedido de medida cautelar interposto pela Hidrelétrica Santa Branca S.A. com vistas à rescisão do contrato de concessão número 17, barra 2016. Diretor-relator, Elvio Neves Guerra, informe que há pedido de sustentação oral para este item. Em 11 de fevereiro de 2022, a Hidrelétrica Santa Branca requereu a rescisão amigável do contrato de concessão número 17, barra 2016, MME, UHE Santa Branca, com pedido de medida cautelar de suspensão de todas as obrigações legais, regulatórias e contratuais. Em 21 de fevereiro de 2022, na sétima recessão de sorteio público ordinário, o processo foi distribuído à minha relatoria. É o relatório. Sustentação oral pelo representante da Hidrelétrica Santa Branca S.A., Sr. Bruno Guimarães Bianchi. Perfeito. Srs. diretores, Sr. Procurador-Geral, Sr. Secretário-Geral, bom dia a todos. Eu estou aqui para tratar especificamente do pedido cautelar. Eu já tive a oportunidade de despachar com o Dr. Elvio anteriormente sobre a questão cautelar. Mas, considerando principalmente a importância e a sensibilidade do tema, a gente optou por também realizar a sustentação oral perante a reunião ordinária. O caso da Santa Branca já foi analisado, inclusive, ainda que no âmbito da questão da excludente, em um voto de relatoria do Dr. Efraim, em que já foi reconhecido, ainda que parcialmente, que o processo da UHE Santa Branca encontra e encontrou ao longo desses últimos anos graves e severos entraves ambientais. É um processo que é bastante delicado, em termos tanto do tamanho do projeto, é uma UHE de 62 MB, mas que Santa Branca, a empreendedora, buscou ali de todas as formas viabilizar o projeto sem obter êxito. E por isso foi apresentado, então, o pedido, a manifestação pela rescisão do contrato de concessão, com a elaboração do pedido cautelar, para que fossem suspensas as obrigações, e também fosse possibilitada a renovação, fosse possibilitada o levantamento da garantia de fiel cumprimento do contrato, que foi prestado e foi renovado agora, em agosto de 2021. Bom, os motivos que a gente entende que está bastante claro aqui, que é a medida que se impõe a rescisão do contrato de concessão, por fatores que não estão na ingerência de Santa Branca, são basicamente três. O primeiro deles é o que eu já tratei, a questão do licenciamento ambiental. Então, no âmbito da autorização de supressão vegetal, após o órgão ambiental, após o Instituto Água e Terra do Paraná, já ter concedido tanto a licença prévia, quanto a licença de instalação, sobreveio uma decisão determinando a readequação do projeto. Essa decisão, em meados de 2018, tratava, inclusive, que entendia ali que tinha uma desproporção entre a energia gerada e a supressão vegetal, inclusive consignava ali a questão da necessidade de alteração das características técnicas para que fosse possível a emissão da autorização de supressão vegetal. Naturalmente que a simples alteração das características técnicas não é possibilitada a Santa Branca. A gente está a tratar aí de um projeto que, decorrente de um contrato de concessão, foi comercializada a energia, então, naturalmente, qualquer alteração das características técnicas dependeria de prévia análise interna também pela ANEL. Santa Branca, então, fez todas as medidas ali que estavam a seu alcance para manter o projeto, de fato, nas características técnicas, realizou ali um estudo de hidrodinâmica e modelagem da qualidade da água, realizou também um estudo de atualização do inventário florestal proposto e, em que pese todos esses estudos realizados, o órgão ambiental, em meados do ano passado, emitiu um parecer entendendo pelo indeferimento da supressão vegetal. Manteve, então, a postura ali no sentido de que o projeto tem uma supressão vegetal muito elevada, de acordo ali com os parâmetros ambientais, é algo em torno de 600 hectares e, por esse motivo, entendeu pelo indeferimento da supressão vegetal, considerando que os parâmetros que foram propostos pela Santa Branca não atendiam ali à legislação. Isso, naturalmente, e até seguindo a linha do que já foi consignado ali quando dá análise do pedido excludente, é algo que está, de fato, totalmente fora da ingerência e da margem de Santa Branca. Afinal, já havia sido concedida tanto a licença prévia quanto a própria licença de instalação e vem o órgão ambiental com a chancela do IBAMA, é bom falar isso, aos 48 do segundo tempo em deferir, então, a supressão vegetal. Esse é o primeiro fator que a gente entende aqui que, no caso em questão, o projeto se mostra inviável, afarta a legislação a respeito desse tema e já foi, inclusive, ainda que imparcialmente reconhecido pela ANEL. O outro fator que a gente entende aqui também é em decorrência das ações civis públicas que foram ajuizadas pelo Ministério Público do Estado do Paraná. Na mesma linha do que acabou ocorrendo com a Uagaiet Bajimontante, o Ministério Público do Estado do Paraná ajuizou três ações civis públicas questionando o próprio licençamento ambiental prévio de Santa Branca, ou seja, que foi concluído já tem aí em torno de cinco, seis anos. Trouxe ali uma série de supostas irregularidades, buscou uma liminar, inclusive, que se abstivesse, que Santa Branca se abstivesse de dar continuidade ao processo e o próprio órgão ambiental de conceder as licenças ambientais necessárias e conseguiu uma liminar, o Ministério Público conseguiu uma liminar perante o Tribunal de Justiça determinando que tanto Santa Branca se abstivesse de prosseguir com o projeto, quanto que o órgão ambiental se abstivesse de conceder novas autorizações ambientais. Essa decisão liminar, ela está vigente ainda, claro que Santa Branca está tomando as medidas necessárias para reverter esse cenário, entende, confia ali pela rigidez do processo de licenciamento ambiental, mas fato é que hoje há essa liminar que mesmo que o órgão ambiental tivesse uma postura favorável à concessão da SV, não seria possível por conta dessa decisão. E por fim, há também um terceiro fator, o fato de uma exigência que na visão da Santa Branca é superveniente por parte da FUNAI, que é a realização de estudo de componente indígena. E porque isso é um obstáculo a mais que eu trago de forma que no nosso entendimento, no entendimento da Santa Branca é superveniente. É pelo fato de que quando foi feito o licenciamento prévio da Santa Branca, isso em meados de 2014, 2015, a própria FUNAI havia asseverado que esse estudo não seria necessário. Então, Santa Branca, naturalmente, que partiu desse pressuposto para levar o projeto adiante, inclusive, obter as licenças necessárias e autorizações necessárias para levar ao leilão a menos 5 de 2016 e sobrevém essa exigência agora em meados de 2019, 2020, que frente ao cenário que foi apresentado é mais um obstáculo também à implementação do empreendimento. Então, por todos esses motivos a gente entende aqui que quando a análise do mérito afarta o material para que se entenda pela rescisão do contrato de concessão por motivos não imputáveis à Santa Branca, é bom afirmar isso, e entendemos que certamente a análise das unidades técnicas corroborarão esse sentido. Eu destaco também que na nota técnica que foi elaborada pela SCG e pela SFG, quando na análise do pedido excludente, foi consignado ainda que caberia à própria ANEL avaliar manter essa outorga se o projeto não se viabilizasse em curto ou médio prazo. Mesmo se Santa Branca buscasse atender a todas essas condicionantes e buscasse ultrapassar essas barreiras que denotam a inviabilidade do projeto, certamente que se sobreviesse uma decisão favorável, um cenário favorável, não seria no curto prazo. Então a gente entende aqui que a probabilidade do direito está bastante demonstrada, está bastante robusta nessa situação e especificamente para a concessão da cautelar, o outro requisito que também tratamos aqui do risco de dano iminente, ele sobrevém do fato de que é um projeto que na nossa visão está bastante demonstrado, está fartamente demonstrado que não vai se viabilizar por motivo decorrente de atos do poder público em geral, tanto o IAT quanto o Ministério Público. E há um risco aqui de dano iminente que é justamente os prejuízos decorrentes da manutenção de todas as obrigações contratuais, editalistas e por aí em diante, enquanto tramitar esse pedido de rescisão. Eu destaco aqui que Santa Branca renovou a garantia de fiel do cumprimento do contrato em agosto do ano passado e essa renovação frente a todo esse cenário de risco ambiental teve um custo superior a 600 mil reais. Naturalmente que num cenário de rescisão do contrato de concessão por motivos que não são imputáveis à Santa Branca mas são imputáveis também ao poder público, a empresa legitimamente vai buscar essa indenização perante o poder público. Então, muito além de uma mitigação de uma obrigação ou qualquer coisa do gênero ou de um custo até mesmo da Santa Branca, com a concessão da cautelar a gente entende aqui que haverá uma mitigação dos prejuízos que o próprio poder público vai ter que arcar diante da inviabilidade superveniente desse projeto. Então, senhores diretores, eu concluo aqui agradecendo a atenção de todos e solicitando a concessão da medida cautelar nos termos que foram pleiteados. Muito obrigado. Muito obrigado pela sustentação oral. Eu gostaria de passar aqui a palavra ao procurador-geral da Anel, doutor Luiz Eduardo. Muito obrigado, doutor Sandoval. Agradeço também a sustentação oral. A procuradoria não se pronunciou previamente a deliberação em razão de se tratar de medida cautelar. Eu queria registrar, senhores diretores, a importância do ato da empresa de comparecer à Anel e já se antecipar, dizer que não tem condições, por fatos alheios à sua vontade, a cumprir o contrato de concessão. É claro que a Anel, por meio da fiscalização, vai ter que verificar se procedem as alegações que são trazidas pela empresa. Mas, por essa razão, eu não vejo óbice ao deferimento da cautelar e acredito que deve ser prestigiada a boa-fé do agente. Obrigado. Obrigado. Trata-se do pedido da Hidrelétrica Santa Branca de rescisão amigável do contrato de concessão número 17 de 2016 que regula a concessão da UHE Santa Branca sem a imposição de penalidades à concessionária tendo em vista prática de atos pela administração pública que inviabilizaram a implantação do empreendimento. Neste contexto, requer cautelarmente a suspensão de todas as obrigações legais, regulatórias e contratuais decorrentes do contrato de concessão em especial a liberação da garantia de fiel cumprimento e no mérito o reconhecimento da inviabilidade do empreendimento com a rescisão amigável do contrato de concessão sem aplicação de quaisquer penalidades e rescisão do contrato rescisão dos contratos de comercialização de energia em ambiente regulado CCAR sem quaisquer penalidades e reconhecimento do direito da concessionária à indenização a ser paga pela União em razão dos prejuízos sofridos em decorrência da inviabilização do empreendimento o voto que encaminho para a decisão para a deliberação e decisão deste colegiado tratará apenas de um pedido cautelar devendo o mérito ser encaminhado para a instrução das áreas técnicas após a deliberação posto isso passo a análise do cabimento da medida cautelatória possibilidade de concessão de medidas cautelatórias no âmbito da administração está estabelecido no artigo 45 da lei 9784 de 29 de janeiro de 1999 a lei de processos administrativos conforme parecer da procuradoria federal junto ao anel no exercício do poder geral de cautela são subsidiariamente aplicáveis as disposições do código de processo civil respeitadas as peculiaridades do processo administrativo assim os requisitos para o deferimento da medida cautelar são a verossimilhança das alegações apresentadas a fumaça do ponto de direito e o fundado receio de dano irreparável de difícil reparação perigo da demora os requisitos para a concessão da medida cautelar portanto na análise dessa solicitação serão avaliados aqui se estão presentes todos os requisitos que fundamentam as providências para a concessão da medida cautelar a fumaça do bom direito isto é a plausibilidade do bom direito na tese alegada o perigo da demora caracterizado pela existência de um dano iminente irreparável e a irreversibilidade da decisão isto é se a cautelar pleiteada pode ser revertida na decisão de mérito a hidrelétrica Santa Branca requer cautelar com vista a suspender todas as obrigações legais regulatórias e contratuais a fim de evitar novos prejuízos conforme defendido na sustentação oral em decorrência da concessão desse empreendimento a concessão foi objeto do leilão A-5 número 1 de 2016 está localizada no rio Tibagi no município de Tibagi no estado do Paraná com 62 megawatts de potência instalada e 35.1 megawatts médios de garantia física em decorrência da comercialização da energia a hidrelétrica Santa Branca celebrou os CCAR no montante de 34,1 megawatts médios com 7 distribuidoras o contrato de concessão previu o início da operação comercial desse empreendimento para 1º de janeiro de 2021 mesma data prevista para o início de suprimento de energia para o mercado regulado dentre as obrigações decorrentes do certame estava o aporte da garantia de fiel cumprimento no valor de R$ 19.978.920 a vigorar até 180 dias após o início da operação comercial a interessada sustenta seu pedido alegando a plausibilidade das suas alegações diante da incontestável inviabilidade da OHS Santa Branca o que demandaria a suspensão das obrigações e deveres contidos tanto no contrato de concessão quanto nos contratos de comercialização celebrados enquanto perdurar a análise do requerimento sobre a verossimilhança das alegações apresentadas pela empresa entendo como relevante o entrave ambiental decorrente da não emissão da autorização de supressão vegetal a SV documento necessário para o início das obras em que pese a OHS Santa Branca ter sido licitada com licença ambiental prévia emitida pelo então Instituto Ambiental do Paraná o IAP hoje Instituto de Água e Terra IAT e tenha obtido a licença ambiental de instalação em 16 de janeiro de 2018 a SV requerida conjuntamente com a LI em 15 de dezembro de 2016 ainda não foi emitida tendo havido manifestação do órgão ambiental pelo seu indeferimento conforme destacado também pelo Bruno Bianchi na sua sustentação mesmo após todo o devido processo de licenciamento ambiental que culminou na emissão da LP e da LI o órgão licenciador entendeu que não poderia conceder a SV por considerar que aspas existe uma desproporção entre a vantagem da instalação da usina energia gerada e o impacto ambiental gerado com essa instalação sendo necessária a readequação do projeto visando a reduzir drasticamente a área de supressão com a redução da cota de alagamento localização do eixo da barragem entre outros vale destacar que o órgão ambiental detinha plenas condições de avaliar o impacto da OE Santa Branca no meio ambiente sobretudo em relação à supressão vegetal desde a época da análise da emissão da LP na licença prévia quando foi apresentado o inventário florestal e ainda na análise da LI a licença de instalação quando foi elaborado o projeto básico ambiental que conta com um capítulo específico dedicado à supressão da vegetação logo entendo que os questionamentos acerca do tamanho da área de supressão deveriam ter sido apontados antes mesmo da emissão da LP ademais as exigências do órgão ambiental de alteração das características técnicas da OE Santa Branca com vistas a reduzir a área de supressão ferem o objeto licitado e descaracterizam o aproveitamento ótimo aprovado pela ANEL nesse ponto repiso que a OE Santa Branca somente foi licitada após a devida análise do órgão de meio ambiente que atestou a viabilidade ambiental da usina sobre as dificuldades na obtenção da ASV a concessionária apresentou em seu requerimento o longo histórico de interações junto ao IAT buscando demonstrar diligência no atendimento às solicitações e determinações daquele órgão os novos estudos elaborados pela hidrelétrica Santa Branca conseguiram reduzir em quase 20% a área de supressão ainda assim a empresa não logrou êxito na obtenção da ASV e o órgão ambiental continuou exigindo alterações no projeto além disso o IAT informou sobre novas exigências referentes à compensação ambiental a imposição superveniente da obrigação da realização do estudo de componente indígena para desenvolvimento do projeto e três ações civis públicas ajoizadas pelo Ministério Público do Estado do Paraná para anulação da licença ambiental prévia desse empreendimento em uma dessas ações foi dada a decisão urgente monocrática determinando a suspensão das licenças ambientais concedidas assim como que o IAT e a concessionária se abstenham ou se abstivessem de dar continuidade ao empreendimento seja com a emissão de novas licenças ambientais seja com a implantação do empreendimento a implantação da usina tem sido acompanhada pelas superintendências de concessões e autorizações de geração a SCG a superintendência de fiscalização do serviço de geração a SFG no âmbito do programa de gestão das outorgas e aqui eu faço referência à presença tanto do superintendente Carlos Cabral da SCG como do Gentil superintendente da SFG e da equipe da SCG e da SFG também aqui no nosso plenário esse acompanhamento tem sido feito desde a assinatura do contrato de concessão ao longo desses anos de acompanhamento a concessionária relatou todos os esforços empreendidos na obtenção da ASV mobilizando inclusive ações da ANEL junto ao IAT para entendimento do andamento do processo ambiental importa destacar que essas dificuldades enfrentadas pela concessionária no processo de licenciamento ambiental impactaram o cronograma de implantação da usina visto que o empreendimento está impossibilitado de ter suas obras iniciadas em razão do ato do poder público e culminaram no reconhecimento pela ANEL de 749 dias excludente de responsabilidade no atraso das obras da usina assim entendo que se encontra presente o requisito fumaça do bom direito uma vez que a razão do atraso na implantação da usina está relacionada a não emissão da ASV pelo órgão ambiental havendo razoabilidade nas alegações de inviabilidade da usina Santa Branca decorrente do impedimento para o início das obras no que se refere ao perigo da demora a hidrelétrica Santa Branca alega perigo de dano irreparável já que terá de despender vultosos recursos no custeio da concessão principalmente relacionados à manutenção na garantia de fiel cumprimento além deste há ainda a possibilidade de que a concessionária tenha que buscar adquirir energia junto ao mercado livre para fins de suprimento dos CCAR caso não se proceda com a resolução dos contratos antes do início do suprimento atualmente previsto para janeiro de 2023 a empresa alega a concessionária alega ainda que teve de dispensar mais de 600 mil reais para a renovação da garantia de fiel cumprimento e exigir que se mantenha essa garantia vigente em um contrato que será rescindido por conta de fatores imprevisíveis inesperados é medida desarrasoada e que trará inequívoco prejuízo a empresa cita ainda o caso análogo da UHE Santa Isabel no qual a ANEL decidiu por dispensar temporariamente a obrigação de renovar a garantia de fiel cumprimento e estabeleceu a obrigação de aporte de nova garantia no prazo de 30 dias contados da emissão da LP acerca da caracterização do perigo da demora entendo caber razão a concessionária em que pese o despacho número 1705 de 15 de junho de 2021 ter postergado o cronograma de implantação da usina em 749 dias com consequente postergação dos prazos de início e final dos CCAR que passam a ter vigência a partir de 20 de janeiro de 2023 pode não haver decisão do poder concedente até o dia 20 de janeiro de 2023 considerando a complexidade do tema e tendo em vista que o requerimento de rescisão contratual deverá ser instruído pela ANEL para a posterior decisão do Ministério de Minas e Energia além disso sobre a garantia de fiel cumprimento entendo que o empreendedor demonstrou que envidou todos os esforços para conseguir a emissão da ASV assim carece de razoabilidade imputar de ônus decorrente da manutenção da obrigatoriedade da renovação da garantia de fiel cumprimento vejo que o impedimento para a implantação da usina decorre de ato do poder público que impede a concessionária de cumprir suas obrigações contratuais logo identifico o risco em adotar decisão tardia que acarrete dano grave e difícil reparação à interessada que terá que manter a garantia vigente por todo esse período e eventualmente aportar garantias e contratos relacionados ao CCAR sobre a reversibilidade da decisão caso o anel na decisão de mérito decida não recomendar ao MME a rescisão do contrato ou o MME decida não extinguir a concessão a concessionária poderá aportar deverá aportar nova garantia de start entendo cabível a concessão da cautelar pleiteada uma vez que está caracterizada a fumaça do bom direito e o perigo da demora antes de passar ao dispositivo diretor sandoval procurador geral Luiz Eduardo eu aqui de vez em quando eu falo aqui no colegiado que alguns processos eles nos orgulham da decisão de tomar a decisão outros nem tanto aqui é um caso em que eu não me orgulho da decisão porque nós estamos falando aqui de um empreendimento que foi licitamente outorgado para um empreendedor que tomou todas as providências para que o empreendimento fosse implantado para que a usina fosse implantada nós estamos falando aqui de uma usina hidrelétrica que nós temos um potencial hidráulico que é incomparável com aquele de outros países e no entanto nós estamos aqui diante de uma de um impedimento de construção por conta da da supressão de vegetação no local do empreendimento e uma uma decisão tomada a partir não quero questionar aqui as razões para o indeferimento mas o fato é que esse indeferimento e houve o indeferimento da autorização para a supressão vegetal o que óbvio óbvio inviabiliza a implantação do empreendimento e portanto nós deixaremos de construir uma usina hidrelétrica tão necessária e esse ano passado de 2021 nós tivemos aí uma um problema de escassez hidrelétrica e exatamente porque perdemos ou deixamos de ampliar a nossa capacidade de reservação de água nos reservatórios de hidrelétricas então eu acho que aqui não é um eu disse isso na reunião que tive com Bruno Pianchi e os agentes que eu não não me orgulho nem um pouco eu acho que é lamentável que a gente tenha que tomar esse tipo de decisão claro que nós não estamos tomando aqui a decisão de extinguir a concessão estamos apenas falando aqui tomando decisão em relação à medida cautelar solicitada mas de qualquer forma enquanto não enquanto e se não houver reversão da decisão do IAT em relação à supressão vegetal ou supressão de vegetação não há como essa usina ser sequer implantado canteiro de obras para início da obra então esse é um empreendimento que quando eu era superintendente da superintendência de concessões e autorizações de geração ele foi implantado na época que eu estava por lá e nós ali já começamos a discutir e acompanhar dentro do programa de gestão das autólogas acompanhar os entraves e tomamos medidas até para reverter alguns dos entraves que se resultaram infrutíferos infelizmente passo então ao dispositivo diante do exposto do que consta do processo dos autos do processo 48500 005162 2013-52 voto por deferir a concessão de medida cautelar pleiteada pela hidrelétrica Santa Branca SA com vistas à suspensão das obrigações decorrentes do contrato número 17 2016-2016 MME UHE Santa Branca dois devolver a garantia de fiel cumprimento do contrato e três determinar que caso o anel decida não recomendar a rescisão do contrato de concessão ao MME ou seja indeferido o pedido de rescisão pelo poder concedente a hidrelétrica Santa Branca SA deverá aportar nova garantia de fiel cumprimento em prazo de até 30 dias após a decisão é o voto em discussão a matéria bem doutor Elvio eu vou fazer aqui algumas ponderações a respeito do voto a gente sabe que aí o senhor mais do que ninguém a dificuldade que nós temos de implantar usinas hidrelétricas no país não é de hoje é muito difícil eu ver há uma certa incompreensão da realidade nos reais benefícios de que essa essa fonte traz para o setor elétrico intrinsecamente e também para a própria comunidade que se envolve que se relaciona e que habita o entorno dessas hidrelétricas mas sem questionar isso porque entendo que há aspectos que não são próprios da própria anel opinar a gente sabe que a implantação da hidrelétrica ela uma vez emitida a LP a obtenção da LI ela corre por conta e risco do empreendedor é claro que há ações aqui que foram feitas tanto pelo IAT como pelo IBAMA que podem aqui ter algumas razões de mérito de discussões se deveriam ocorrer ou não mas não é competência intrínseca nossa então razão pela qual eu não não vou me manifestar objetivamente agora o ponto que eu coloco esse empreendimento ele já houve reconhecido um pedido um período de excludente de responsabilidade de 749 dias o que dá um pouco mais de dois anos essa nova data da entrega da energia ela deveria ocorrer em janeiro de 23 nós estamos aí com aproximadamente 11 12 10 meses desculpe 9 meses até a data fatal vamos assim dizer então eu entendo que ainda haveria um tempo para que não incede de cautelar mas que a área de fiscalização empreendesse diligências e eventualmente confirmassem algumas questões aqui e aí porque é que eu me manifesto nesse sentido primeiro que a gente é ainda em sede de cautelar estamos aqui dando alguns comandos aqui por exemplo caso a ANEL não decida não recomendar a rescisão do contrato da OHE Santa Branca ou MME ou seja indeferido seu pedido de rescisão a hidrelétrica deverá aportar nova garantia de fiel cumprimento e aí a pergunta será que esses comandos não poderiam ficar em uma análise de mérito considerando a grande antecipação que ainda temos com relação a própria data que seria a data limite que a empresa teria para entrar em operação acho que esse é um ponto que eu coloco e aí de repente até para tentar o superintendente estar aqui verificar se isso seria se seria uma data se seria um período factível para verificar a veracidade a autenticidade das informações e quando eu digo veracidade autenticidade não é uma questão de a informação não ser totalmente correta ou não é verificar se todas as evidências levam a essa conclusão que nós estaríamos chegando é claro que manter obrigações como por exemplo de renovar a garantia de fiel cumprimento pode trazer um ônus excessivo ao agente mas eu não me sentiria totalmente confortável já em sede de cautelar considerando que ainda temos oito nove meses para a data final já encaminhar com com as os encaminhamentos que estão propostos aqui diante do superintendente ou dois superintendentes tanto da fiscalização quanto da concessão de geração caso queiram fazer se manifestar a base para mim para o meu encaminhamento de voto diretor está na decisão do próprio IAT o IAT ele não está ainda avaliando ele já indeferiu a supressão vegetal então há um ato legal e de quem tem competência para fazer indeferindo a supressão a autorização para a supressão vegetal por inviabilidade ambiental então é claro e colocado dessa forma no despacho eu fiquei inclusive com uma dúvida em relação ao despacho porque o despacho vem de uma área técnica do IAT e ontem eu fiz gestões junto ao IAT conversei com o presidente do IAT ontem no final da tarde começo da noite exatamente para indagar se aquele documento ainda passaria por alguma instância superior do próprio IAT e a declaração do presidente do IAT foi de que não aquela é uma decisão que é competência da área técnica e portanto o indeferimento já está posto está posto pelo IAT isso que foi o que me moveu a apenas deliberar aqui a cautelar como foi solicitado e com a providência que eu acho que é razoável porque pode haver aí uma decisão diferente do próprio ministério porque o anel ela só recomenda a extinção de uma concessão e o poder concedente é quem tem a palavra final e se isso não acontecer ou se acontecer frustrando a expectativa da concessionária ela teria que aportar de novo a garantia de fiel cumprimento mas o que me moveu fundamentalmente foi essa decisão que já está posta pelo IAT bom dia diretores só para esclarecer primeiro na questão da fumaça do bom direito a questão trazida na cautelar ela é muito parecida com o que foi avaliado pelas áreas técnicas no excludente responsabilidade ou seja a gente não avaliou com detalhes as informações ainda mas nos parece que o que está no pedido da rescisão do contrato de concessão ele tem muita ligação já com excludente responsabilidade que já postergou em 740 e poucos dias a decisão isso na fumaça do bom direito no perigo da demora e tem consequências diferentes por exemplo você tem a consequência da rescisão do CCAR como colocado pelo doutor Sandoval e também no voto do doutor Elvio é lá em janeiro de 23 ou seja temos 11 meses para fazer o processo interno da área trazer para a diretoria levar o ministério de minas e energia para que o ministério de minas e energia reconheça a caducidade então esse é no ambiente comercial tem a questão da garantia aí também não posso opinar muito mas a questão da renovação de garantia me parece a princípio que sim tem uma questão urgente e que pode afetar ainda mais o empreendimento e tem uma questão que também não foi colocada mas vi que está no pedido que é uma questão de indenização e aí particularmente isso não parece ter nada a ver com o pedido da cautelar pois é bem o que eu o que eu precisaríamos decidir aqui eu eu vou aqui bem propor mas aí o diretor fica à vontade eu caminharia aqui uma proposta doutor Elva de com relação às obrigações do contrato de concessão que não não fossem julgadas neste momento considerando que ainda há uma que ainda temos tempo suficiente para uma análise de mérito pelas áreas técnicas então nesse item específico eu 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 apresentaria uma divergência no sentido de que essa questão fosse vista para para as áreas técnicas com relação à devolução da garantia de fiel cumprimento eu entendo que pode pode ser assim acompanharia esse ponto específico e é basicamente a minha proposta seria nesse sentido nos termos aí colocados pelo doutor Gentil a rigor eu acho que coincide com o que eu estou colocando no dispositivo porque nós estamos aqui apenas concedendo ah perdão estamos falando também o que você colocou da suspensão das obrigações eu acho que o mais importante é que é realmente a questão da garantia porque as obrigações são lá na frente eu poderia tirar aqui do meu dispositivo eu posso fazer uma ponderação doutor Elf o representante da empresa está aí você poderia citar para mim quem são essas sete distribuidoras é Coppel Selesc Amazonas Piauí Alagoas Santa Maria e agora me fugiu o nome da doutor Sandoval e doutor Elf se a gente pensar que a gente está falando de 35 megas para essa quantidade de empresas megas médias a gente está falando de Coppel está falando de Amazonas Energia 100% sobrecontratada está pedindo a Deus que a gente desobrigue ela das contratações dela Piauí também uma concessionária de envergadura talvez Santa Maria aí que talvez seja a menor das contratadas e pelo que eu estou entendendo a gente está falando o seguinte caso o mérito seja julgado de forma diferente que lembramos bem é bom o representante da Santa Branca saber qualquer decisão em sede de cautelar tem o condom de status quo decidindo o critério pelas áreas técnicas vai voltar para a regra que vigi normal então assim o que eu estou enxergando da proposta aqui apenas ela dá uma certa tranquilidade para o empreendedor frente as dificuldades que nós não conseguimos superar e eu estou aqui me calçando na fala que o doutor Luiz Eduardo colocou no sentido de dizer o seguinte a boa fé de estar sempre se adiantando ao ambiente que porventura vem acontecer diferente de todos aqueles que esperam o caos acontecer e tudo para chegar aqui e pedir a guarida do regulador então se a gente for ver que a medida cautelar ela doutor Sandoval ela está de certa forma adiantando uma coisa mas não está exaurindo nenhum julgamento eu assim vendo aqui as condições de contorno que permitem a concessão do cautelar eu tenho a tendência de acompanhar o voto aqui na integralidade até porque nós estamos aí a depender na sequência o que vai ser julgado pelas nossas áreas técnicas da decisão aí sim de mérito então só esse ponto e quando a gente olha aqui que eu olhei estava ali olhando a questão do que a gente está falando de contratação de garantia de 35 megas médios para atender sete distribuidor isso assim perante a gente falar em reversibilidade da decisão e falar do perigo que é frente essas concessionárias todas já deixar a Santa Branca nessa situação eu acho que o braço mais fraco dessa relação aí está verdadeiramente sendo a Santa Branca eu acho que seria uma questão de justiça esse colegiado conceder a concessão da medida cautelar eu vou agradeço a essa a essa posição do diretor Efraim mas uma das obrigações e essa é uma preocupação e agora depois da fala do diretor Sanoval me chamou a atenção uma das obrigações é manter o contrato de comercialização que é uma das obrigações do contrato de concessão é manter também uma comercialização que começará apenas em 1º de janeiro de 2023 então se nós decidindo da forma como está decidido nós estaríamos suspendendo inclusive essa obrigação do CCAR então que talvez seja interessante considerando aquilo que o diretor Sanoval colocou nós teríamos até o final a data é 20 de janeiro de 2023 até 20 de janeiro de 2023 nós teríamos possibilidade de inclusive reavaliar esse ponto porque caso o poder concedente entenda que não cabe a extinção da concessão os contratos de comercialização estariam ainda vigentes porque nós não estaríamos suspendendo é o que eu estou falando o fato de suspender os contratos ele simplesmente desatrela consequências o que que não quer dizer aqui na concessão da cautelar quando a gente suspende o contrato de comercialização que esse contrato foi encerrado não ele está suspenso em sede de cautelar que é uma decisão precária para a confirmação do mérito se o mérito confirmar a rescisão dos contratos e a rescisão desses CCAR e aí sim aí a garantia de fiel cumprimento fica com o empreendedor não precisa mais aportar a questão dos contratos realmente estão suspensos e vida que segue o que seria diferente e o que nem poderia ser é se a cautelar estivesse rescindindo os contratos o que não é possível em sede de cautelar então a cautelar ela está suspendendo ou seja não tem efeito prático se o mérito não for confirmado da preocupação que se tem com relação aos contratos de CCAR eu só faço eu só faço uma ponderação aqui para como nós estamos julgando cautelar e aí indo para a forma ela tem os dois pressupostos que são que são eles são únicos eles não são um ou outro formaça do bom direito que parece que está sentado aqui pelos argumentos que foram falados e confirmado também pelo superintendente que conhece o tema como foi muito bem asseverado e o outro é o perigo da demora e também pela avaliação das áreas técnicas e o que me parece razoável em torno de nove meses é um tempo que nós temos para poder avaliar a matéria na sua completude ou seja o perigo da demora não se mostra não se mostra presente no presente processo em que pese eu concordo com a diretora Fraim é uma geradora pequena são 335 megas médios distribuídos entre sete distribuidoras mas no momento que a gente flexibiliza esse critério que é um critério que nós trouxemos do direito civil supletivamente para os nossos julgamentos da mesma forma 35 mega é pequeno para essa distribuidora essa concessão mas depois nós podemos estar tratando um caso maior e aí tivemos uma flexibilização nos critérios da cautelar então eu acho que eu só eu ponderaria apenas isso que eu acho que não há prejuízo eventualmente o ponto principal que mais ofende aqui a empresa é a renovação da garantia é o valor que está lá aportado então eu acho que a gente entende que nós poderíamos caminhar nesse sentido que aí a gente mostra coerência com todas as outras decisões que já tomamos é a preocupação da concessionária e também foi muito bem posto aqui pelo representante da empresa é chegar lá no dia 20 de janeiro de 2023 e ele ter que comprar contratos para suprir para honrar os CCAR acho que é essa a preocupação é claro que eu tenho uma tendência a concordar com o que o diretor Sandoval coloca por conta de de fato ainda temos um tempo até o dia 20 de janeiro de 2023 nove meses aproximadamente dez meses para tomar uma decisão o que poderia haver eventualmente diretor Efraim é que é a própria empresa havendo uma um prazo longo para a tomada de decisão seja da ANEL seja do próprio poder concedente que ela poderia entrar com uma nova um novo pedido de cautelar e eventualmente nós vamos fazer todo o esforço aqui as áreas técnicas estão aqui especialmente a área de concessão e geração para tomar as medidas para que o processo seja o mais célebre possível aqui na ANEL a gente está falando em janeiro de 2023 correto? 20 de janeiro de 2023 20 de janeiro de 2023 todos nós sabemos de um detalhe muito simples se a Santa Branca deixar para se ancorar o seu lastro para o segundo semestre a gente está falando de uma diferença onde a gente fala de PLD de 50 reais para 580 eu já concordei com o diretor Efraim já concordei o que que perigo da demora mais latente do que esse porque se a gente dá cautela ele não precisa se ancorar hoje se a gente não conceder a cautela e se eu sou o agente Santa Branca eu vou comprar com o PLD que tem hoje exatamente porque hoje o PLD está 50 reais eu já concordei com o diretor Efraim entendeu? a gente não está suspendendo o contrato a gente não está encerrando o contrato eu concordo mas se a empresa tem confiança nos seus argumentos ela não vai precisar fazer isso mas aí por isso doutora Sandoval o que eu falo a confiança nos argumentos olha o que a gente está voltando aqui a gente primeiro partiu para dois critérios subjetivos que a priori a gente pode considerá-los assim que são os dois requisitos e o segundo o terceiro que é a reversibilidade da decisão são os três fundamentos que a gente precisa para conceder a cautela a fumaça do bom direito já foi muito bem explicitada pelas nossas áreas com a concordância que ok que a gente tem o nosso ponto aqui de inflexão em cada um dos pontos mas com a concordância da procuradoria no sentido o perigo da demora também é um ponto de subjetividade e que ele deve ser demonstrado a gente está falando de planejamento o setor elétrico compra em A menos 1 A menos 2 A menos 3 A menos 4 A menos 5 isso se traduz planejamento se a gente está falando que ninguém quer se ancorar em segundo semestre porque sabe que os preços são estratosféricos a gente está diante de um cenário que tem sim algum perigo da demora ainda mais se tratando de uma empresa pequena se a gente fizer cálculo simples se a gente fizer cálculo simples botar aí os 733 multiplicado por 35 médios multiplicado por 50 reais ou por 580 a gente faliu qualquer Santa Branca qualquer geradora de 50 megas médios nesse país num periodozinho de um ano e diretor você me permite só uma parte aqui PLD não é das coisas mais estáveis que nós temos nesse país não é dólar não é dólar mas a gente tem uma oscilação vamos olhar para o que aconteceu em 2021 o PLD que teve oscilações o que eu vejo assim eu não vejo doutor Sandoval eu compreendo e já fui muito defensor aqui nesse colegiado a gente tem o seguinte critério uma coisa uma coisa uma coisa é julgar contratos de ambiente ACL outra coisa é julgar contratos que tem ancoragem CCAR mas a gente está falando aqui de um pequeno player que pelo que está instruído no processo e pelo até que foi julgado anteriormente por mim a gente já percebe a gente já teve um dia desse a gente julgou um caso muito parecido que o Iate lá também cortou a todas as possibilidades que a doutora Elisa tomou uma decisão que é aquela questão lá de duas CGH Cabral generoso generoso e e Nogueira o que que a gente julgou lá qual foi a decisão nossa nossa decisão foi justamente porque era o Iate mesmo o Iate assim não o concedeu e nós concluímos que é um órgão ambiental que quando quando coloca o pé dificilmente a gente tira me perdoe a expressão mas então assim a gente não está falando em tirar a responsabilidade do empreendedor a gente está falando em suspender suspender e de tal forma que após o julgamento de mérito das áreas a gente vai poder de certa forma voltar com isso aqui e o colegiato tomar uma decisão mas aí pela experiência que eu vi aqui doutor Sandoval toda vez que a gente julgou um caso onde o Iate negou raramente a gente raramente a gente conseguiu inverter a lógica do racional que o Iate tem então assim eu eu tenho toda tranquilidade do mundo e conforto em conceder a cautelar com os requisitos de suspensão do CCAR devolução da garantia de fiel cumprimento e vou aqui de certa forma garantia de fiel cumprimento talvez conforme diz a minha filha doutor Cabral a gente dá uns spoilers de vez em quando garantia de fiel cumprimento na 876 já um acordo feito entre eu e a doutora Elisa que é relatora da 875 eu vou estar trazendo dentro da 876 para retirar a garantia de fiel cumprimento como obrigação porque se a gente está tirando de eólica e está tirando e solar já não tem não tem nenhum tipo de isonomia entre as fontes que participam de leilões e competem de forma em dizer iguais então assim de certa forma eu diria doutor Elf se a gente for julgar só fiel cumprimento a 876 mais do que duas semanas já já está dando solução para esse caso então por essa razão eu digo assim a suspensão eu não vejo problema nenhum porque o que vai ficar aqui para julgamento de mérito mesmo da doutor Cabral e da doutor Gentil aí vai ser a questão das obrigações com relação às CCAR bem então vamos encaminhar aqui então é embora em que pese e respeito essa oposição que até me sensibilizou inicialmente o diretor Sandoval mas bem lembrado aqui pelo diretor Efraim nós entre as obrigações está o CCAR claro que a depender do momento em que a concessionária tome a decisão de contratar lastro ela pode estar com o PLD nas alturas e a gente sabe que a partir de abril maio tem uma tendência o PLD subir naturalmente por condições naturais por imposição da natureza vamos dizer assim eu vou então diretor Sandoval eu vou manter o dispositivo da forma como está perfeito então eu vou submeter a matéria para julgamento aqui no meu caso o meu encaminhamento é pela retirada do item 1 do dispositivo então em votação eu acompanho o voto relator eu acompanho o voto do relator com exceção do item 1 do dispositivo do voto então sendo assim nós temos dois não tem decisão então o secretário eu poderia eu poderia eu poderia eu poderia sugerir um ponto doutor Sandoval tratando-se que a gente está com o diretor geral de férias e considerando ainda a regra da casa de que quando a gente tem essa situação o processo ele volta para a pauta quando os dois outros diretores estiverem presentes é o regimento da casa então eu ia fazer o seguinte como há convergência no voto com relação aos outros itens que já autorize as áreas a procederem assim e que fica na pendência de julgamento só a questão do CCR entendeu o ponto considerando o que a gente está falando não entendi aqui a convergência na garantia de fiel cumprimento temos três votos ok temos convergência para isso o que a gente não tem convergência é para a questão da suspensão dos CCRs então o que acontece a gente registra em ata que a priori as áreas já estão autorizadas a procederem com aquilo que tem convergência até porque a gente que fala de garantia de fiel cumprimento a cada dia é um sufoco para os empreendedores eu só faço essa ponderação porque a gente sempre defendeu essa tese não perfeito então secretário por favor registre na ata os termos que foram sugeridos pelo diretor Efraim ou seja os itens dois o item dois do voto ele houve o item dois e o três então houve convergência com três votos e restando apenas o item um para serem inscritos quando houver o quórum completo da diretoria próximo item item 26 da pauta só um momentinho só para eu proclamar a decisão que eu acho que eu não proclamei então proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade dos presentes resolveu devolver a garantia de fiel cumprimento do contrato e determinar que caso a ANEL decida não recomendar a rescisão do contrato 17 de 2016 da UHE Santa Branca ao MME ou seja indeferido o pedido de rescisão a hidrelétrica Santa Branca deverá aportar a nova garantia de fiel cumprimento em até 30 dias após a decisão com relação ao item 1 do voto qual seja deferir a concessão da medida cautelar pleteada pela hidrelétrica Santa Branca S.A. com vistas à suspensão das obrigações decorrentes do contrato 17 de 2016 houve voto favorável de dois diretores do relator e do diretor Efraim sendo apresentado o voto divergente da minha parte por exclusão desse item e sendo assim o processo deverá voltar a próxima reunião de colegiado quando o quórum estiver completo próximo item item 26 processo 48.500.000.362.2022.18 assunto requerimento administrativo com pedido de medida cautelar interposto pela associação brasileira de energia eólica e pela associação brasileira de energia solar fotovoltaica e solar com vistas ao afastamento da exigência de lastro e de penalidades por insuficiência de lastro de energia de reserva de fontes eólica e solar determinadas pela resolução normativa número 909 barra 2020 diretor relator Elvio Neves Guerra informo que há dois pedidos de sustentação oral para este item A resolução normativa ANEL número 909 de 15 de dezembro de 2020 em seu anexo 1 aprovou as regras de comercialização de energia elétrica com modificação no caderno penalidades de energia de reserva incluindo as fontes eólica e solar na aplicação da penalidade de lastro de energia de reserva com vigência a partir de janeiro de 2022 em 3 de setembro de 2021 de forma conjunta a Associação Brasileira de Energia Eólica a Beólica e pela Associação Brasileira de Energia Solar e Fotovoltaica a B-Solar protocolaram na ANEL o parecer jurídico suscitando a ilegalidade da existência de lastro da exigência de lastro para a energia de reserva perdão para a existência de lastro para a energia de reserva e da aplicação de penalidade em caso de sua insuficiência e requereram reunião para tratar do tema cujo escopo era apresentar os principais pontos do parecer jurídico novamente em 8 de outubro de 2021 as referidas associações protocolaram novo expediente na ANEL solicitando análise e manifestação da superintendência de regulação econômica e estudo de mercado a SRM sobre o parecer jurídico e o agendamento de reunião para explicar o tema em 20 de outubro de 2021 a SRM recebeu as interessadas em reunião em 18 de janeiro de 2022 também de forma conjunta a Biólica e a B Solar protocolaram requerimento administrativo com pedido de medida cautelar com vistas ao afastamento da exigência de lastro e de penalidades por insuficiência de lastro de energia de reserva de fontes eólica e solar constante da resolução número 909 em 24 de janeiro de 2022 na terceira sessão de sorteio público ordinário o processo foi distribuído a minha relatoria em 14 de fevereiro de 2022 a Procuradoria Federal junto ao Anel emitiu o parecer jurídico sobre o tema é o relatório primeira sustentação oral pelos representantes da Biólica senhor Sander Mamuto e Urias Martiniano Bom dia a todos cumprimento o diretor geral diretor relator todos os diretores diretor a todos os presentes e todos que nos assistem agradeço em nome da Biólica o espaço para colocarmos aqui o nosso posicionamento e justificativas em relação a penalidade por insuficiência de lastro dos contratos de energia de reserva a Biólica juntamente com a APSolar fiz um trabalho para contestar a aplicação dessa penalidade e neste momento eu chamo um dos nossos consultores para expor aqui as nossas justificativas e posicionamento contra a penalidade por insuficiência de lastro de energia de reserva doutor Urias por favor boa tarde diretor geral diretor relator diretora e demais diretores agradeço aqui o espaço oportunizado para fazer essa sustentação oral de um tema tão relevante para o setor de energia e que traz um impacto imenso às associadas de a Biólica e a Bissolar aproveito a oportunidade para parabenizar a excelente sustentação oral feita pelo meu colega doutor Serrão tomo a liberdade aqui de projetar uma apresentação sobre o tema que fizemos primeiramente gostaria de trazer dois pontos importantes acerca do conhecimento do presente requerimento o presente requerimento ele está chancelado ele está estruturado ancorado em dois pontos importantes direito de petição em que é previsto e é listo ao particular a sociedade apresentar a administração pública direto indireto nesse caso especificamente agência reguladora apreciação de tema que tenha grande repercussão que traga impactos ilegais à sociedade e é exatamente essa hipótese nos autos temos também a previsão do direito administrativo que põe a administração pública seja ela indireta ou indireta conforme aqui no caso da agência reguladora a obrigação de apreciação de ofício e reconhecimento de temas que eventualmente permeiam uma discussão sobre a legalidade o que observamos no caso então falando especificamente agora do mérito então aqui fica clara a conclusão de que o pedido deve sim ser conhecido com base nesses dois fundamentos entramos aqui especificamente no mérito nós fizemos um parecer jurídico para analisar a necessidade de apresentação de laços de energia de reserva e a incidência da referida penalidade e essa penalidade ela foi instituída por meio da resolução normativa 909 de 2020 inclusive as regras de comercialização ela chancela que essa penalidade ela está ancorada no artigo 7 do decreto 6353 o corre-que que vamos trazer argumentos aqui em que a aplicação dessa penalidade ela vai de encontro com diversos fundamentos jurídicos ou seja não temos só uma solução jurídica aqui nós temos várias soluções jurídicas nós entendemos que existem diversos cumprimentos legais para a aplicação dessa penalidade data venda o primeiro deles é o fato do legislador ao estabelecer ao definir a necessidade de contratação de energia de reserva ele somente impôs ao poder concedente a obrigação da contratação do fornecimento de energia elétrica sem qualquer menção da contratação do laço inclusive isso é evidenciado pelo artigo 3º parágrafo 3º da lei 10.848 ou seja o legislador ele não impôs nenhuma obrigação da constituição de laço isso é muito simples porque a função precípua da energia de reserva é garantir o fornecimento da energia inclusive esse posicionamento é reiterado pela ANEL pela CC e pela doutrina setorial e olhando especificamente pelo decreto 6353 em seu artigo 2º a energia de reserva ela não constitui lastro para o consumidor ou seja é extremamente contraditório impor essa obrigação para o gerador mais adiante temos também que considerar que a regra a contratação de energia de reserva ela possui regras específicas embora ela esteja dentro abarcada no ambiente de contratação regulada ela possui regras específicas e claras que se sobrepõem às regras gerais e o que isso representa? Representa que a aplicação a previsão do artigo 8º e muito embora a previsão do artigo 8º decreto 63 a aplicação das disposições do decreto 563 são subsidiárias e no que couber portanto não é possível conforme inúmeras vezes reconhecido pela doutrina brasileira e inclusive pela jurisprudência a aplicação de todos os dispositivos pela agência reguladora por um motivo muito simples essa contratação já possui regra específica ou seja eu não posso simplesmente o legislador não deu um cheque em branco data vênia para que a agência reguladora venha inserir os dispositivos ali que entender necessário não existe um rito existe um procedimento definido outro fato que é importante é fato incontroverso isso é indiscutível que o artigo 7º parágrafo único do decreto 6353 ele trata da penalidade de energia de reserva ressarcimento e aqui falando especificamente do ressarcimento e da receita fixa retida ou seja não podemos chancelar a criação de uma penalidade com base nessa premissa porque estaríamos recaindo sobre uma questão de piseíde outro ponto importante que deve ser considerado para presente discussão é o fato de nenhum dos documentos analisados seja edital seja o contrato de energia de reserva possuir qualquer menção a penalidade por insuficiência de classe fato importante também é que essa penalidade ela representa assim uma alteração na cláusula econômica ou seja a minha contratação não possui qualquer previsão e não poderia ser diferente porque o objetivo do SER é o fornecimento de energia elétrica e aqui ao imputar essa penalidade eu estou alterando cláusula econômica nesse contrato e quando entramos nessa discussão nós precisamos trazer alguns pontos relevantes seja da lei de agência reguladora seja da lei de liberdade econômica além da agência reguladora e a liberdade econômica em especial o seu artigo 4º para ambas elas vedam a exigência de qualquer condicionante que não esteja atrelada ao fim desejado e aqui é muito claro a exigência da comprovação do laço de energia elétrica vai de encontro com o fim desejado da contratação de energia de reserva que é garantir a continuidade do fornecimento de energia elétrica ou seja eu crio um impacto negativo ao particular a um empreendedor sem qualquer respaldo inclusive descumprindo com o que prevê esses dois dispositivos outro ponto importante data vênia ao posicionamento da procuradoria a consulta pública o artigo 9º da lei das agências reguladoras é claro quando o tema tiver uma repercussão tiver um impacto para a sociedade é obrigatório a realização de uma consulta pública que esteja acompanhada de um relatório de análise de impacto regulatório estudos dados e materiais técnicos para fundamentar a sua proposta não podemos data vênia considerar a aplicação dos fundamentos que respaldaram a aplicação da fonte para a biomassa porque existem diferenças gritantes entre ambas as fontes e que inclusive foram objetos de análise no parecer que foi juntado aos autos portanto como já ponderado anteriormente a implicação dessa e a incidência dessa penalidade caracteriza o que é vedado pela constituição federal e tratados internacionais conforme muito bem inclusive pontuado pelo doutor Serrão portanto imputar criar uma cláusula econômica a estes contratos é ir de encontro com o que prevê o princípio da intangibilidade da equação econômica financeira o artigo 37 a lei de licitações e a nova lei de licitações inclusive a jurisprudência sobre o tema ou seja imputar isso é alterar o equilíbrio econômico financeiro desses contratos o que impõe uma obrigação da agência reguladora do contratante em ajustar esse impacto ademais podemos citar diversos princípios inclusive o código civil que respaldam o pleito das associadas de abéola e cabos solar portanto não obstante todos esses fundamentos origens nós recaímos também sobre uma questão do fato do príncipe ou seja se o estado atua ou como contratante ou como regulador e altera cláusulas fundamentais ele está obrigado a reequilibrar esses contratos e é o que infelizmente observamos aqui caso essa penalidade seja mantida outro ponto muito importante nós buscamos muito para o setor de energia em grandes discussões segurança jurídica para que tenhamos segurança jurídica precisamos necessariamente ter uma regulação concreta uma regulação em que não se mude no meio do caminho e imputar essa penalidade é alterar a regra no meio do jogo inclusive chancelado essas ilegalidades que observamos aqui nesse sentido na conclusão do nosso parecer concluímos que é restou comprovada a ilegalidade da necessidade da apresentação do LASTA bem como a incidência da penalidade por insuficiência de LASTA por esse motivo é que rogamos a diretoria da ANEL que o pedido seja conhecido e no mérito seja dado provimento para afastar a incidência e a necessidade da apresentação de LASTA e a incidência da penalidade e de forma subsidiária que seja conhecido para os contratos já celebrados que seja afastada a incidência da penalidade e que seja iniciada uma discussão sobre o tema para os novos contratos desejo a todos uma excelente reunião e agradeço novamente o espaço Olá diretora e diretores da ANEL em nome da BESOLAR gostaria de agradecer a oportunidade de participar desta reunião quero aqui focar em dois aspectos prazos e impactos fundamentais para o adequado posicionamento dessa diretoria sobre a tempestividade lembro que o tema foi inserido em dezembro de 20 quando publicada a resolução 909 no início de setembro de 21 as associações após se prepararem com fundamentos protocolaram pedido de reunião com a diretoria para apresentar o pedido de afastamento da penalidade após diversos adiamentos por dificuldade de agenda em janeiro de 22 foi protocolado o pedido de medida cautelar portanto o destaque as ações dotadas sobre o tema ocorreram dentro dos prazos processuais e antes que fosse possível a aplicação da penalidade foi apresentado tal pedido o outro ponto é que o pedido é bastante específico e concreto na medida em que há potencial impacto financeiro sobre os negócios das associadas envolvidas portanto trata-se de um requerimento totalmente cabível para dar ainda mais substância a essa sustentação oral a Bessolar convidou o advogado doutor André Serrão senhor diretor geral senhor diretor relator senhora diretora senhores diretores cuida-se de requerimento administrativo com pedido de medida cautelar oferecido pelas associações da Biólica e a Bessolar fundamentalmente impugna-se aqui a exigência de lastro para a contratação de energia de reserva e a penalidade associada o diretor relator em seu voto divulgado na quinta-feira passada entende que haveria objeções ao conhecimento desse requerimento por entender que se trataria em verdade de um pedido de reconsideração que não seria oponível a uma resolução normativa de caráter geral e abstrato e de outro lado que seria também intempestivo ouso discordar com todas as venas do eminente relator para dizer que neste caso cuida-se do exercício de direito de petição que como se sabe é cláusula constitucional voltada à proteção de direitos contra a ilegalidade e abuso de poder o próprio relator reconhece que na hipótese de ilegalidade seria sim possível veicular e conhecer e deliberar e acolher um requerimento dessa natureza ocorre contudo que assim não vai não conhece exante do próprio requerimento e passa em seguida a examinar as alegações de ilegalidade nos pareceria mais adequado com todas as venas conhecer do requerimento e aí sim apreciar as questões que nele se encontram em primeiro lugar o que qualifica um requerimento é aquilo que nele se pede e os pedidos são claramente no sentido do reconhecimento da impossibilidade jurídica e portanto da ilegalidade de aplicação dessas disciplinas associadas e subsidiariamente ao menos aquelas que já tem contratos celebrados no mesmo passo opor eventuais restrições a recursos ou pedidos de reconsideração ao direito constitucional de petição contra a ilegalidade também não nos parece a melhor técnica nem algo adequado e que a administração deva promover finalmente se não cabe o recurso como sustento do relator é impossível falar da sua intempestividade somente aquilo que é cabível possui prazos para a sua apresentação de outro lado o prazo geral para a administração apreciar a legalidade de seus atos é de 5 anos o que obviamente não transcorreu no presente caso entendemos portanto que o mais adequado seria conhecer do expediente para finalmente deliberar sobre o seu mérito a questão não tem maior relevo contudo simplesmente porque os pressupostos veiculados no requerimento administrativo que indicam a ilegalidade foram examinados pelo relator passemos portanto a eles em primeiro lugar entendemos que a exigência de lastro para a contratação de energia de reserva é impertinente de maneira que também o será a penalidade pelo descumprimento da referida exigência entendemos assim porque em primeiro lugar o parágrafo terceiro do artigo terceiro da lei 10.848 que disciplina o instituto da contratação de energia de reserva não prevê essa exigência nem muito menos a penalidade associada de outro lado o decreto 5.163 de 2004 não se aplica integralmente a essa disciplina da contratação de energia de reserva o próprio artigo 8º do decreto 6.353 de 2008 que este sim disciplina expressamente a contratação de energia de reserva afirma que a aplicação do decreto 5.163 é subsidiária e apenas naquilo que couber isso significa portanto que não se presume tal aplicação que é preciso identificar ali uma lacuna e a compatibilidade dessa aplicação do decreto 5.163 para comatar a eventual lacuna do decreto 6.353 em primeiro lugar não há lacuna no decreto 6.353 quanto as penalidades aplicáveis o artigo 7º do decreto 6.353 diz expressamente que as penalidades a ele aplicáveis são aquelas relativas a atraso ou indisponibilidade sem nenhuma menção a insuficiência de lastro o que diz mais do que de mera penalidade diz que a própria exigência de lastro não é cabível e há várias razões para assim crer em primeiro lugar porque esse lastro não é passível de revenda em segundo lugar e ainda mais importante porque não é possível adquirir lastro substitutivo se o bem jurídico protegido nesses contratos se o interesse público específico fosse a aquisição de lastro não haveria nenhuma razão seria arbitrário seria desproporcional e abusivo impedir a aquisição de lastro substitutivo junto a terceiros como se dá em todas as outras contratações portanto não é possível construir um híbrido aplicar a exigência de lastro que se dá em outras contratações na regra geral do decreto 5.163 para uma contratação que é específica que tem sua disciplina específica que não incorpora automática integralmente toda a disciplina do 5.163 e não admite a compra de lastro substitutivo não faz sentido portanto de um lado exigir a apresentação de lastro como se dá com todas as outras contratações mas vedar a sua compra junto a terceiros exatamente para sanar eventuais insuficiências esse híbrido em que se impõe o ônus mas não se admite a possibilidade do saneamento de eventual insuficiência soa desproporcional e denota que não é esse o interesse público atendido à luz do princípio da proibição do excesso do inciso 6 do parágrafo único do artigo 2º da lei 9784 como se sabe esse dispositivo veda a imposição de sanções para além da medida estritamente necessária o atendimento do interesse público se o interesse público fosse aquele de plasmar lastro seria plenamente possível e até exigível que se facultasse o agente a aquisição de lastro junto a terceiros isto é a prova cabal de que assim não é e que exigi-lo seria excessivo e atentatório a este princípio da proibição do excesso ou de adequação entre meios e fins na imposição de penalidades ou restrições a direito do mesmo modo haveria aqui também acumulação de penalidades o relator em face dessa vedação obesa em idem afirma que na verdade seriam coisas distintas para usar a sua expressão uma coisa diz o relator seria a insuficiência de lastro coisa outra seria a geração a menor considerando a penalidade por ressarcimento pela geração a menor finalmente nesse contexto se é assim o relator não consegue identificar um outro bem jurídico protegido pela razão que acabei de enunciar em hipótese semelhante a procuradoria dessa agência já afastou a imposição por exemplo de múltiplas sanções baseadas inclusive em fatos e diplomas distintos como por exemplo sanções relativas ao período pré-operacional fundada em multas contratuais editalícias na lei 8666 e de outro lado sanções tipicamente regulatórias para o período pós-operacional fundados no inciso 10 do artigo 3º da lei 9.427 a competência dessa agência e finalmente na própria resolução normativa que disciplina infrações ainda que se tratasse de fatos diferentes e de sedes normativas diferentes a procuradoria entendeu na nota 059 de 2020 de 21 de setembro de 2020 que seria adequado afastar esta dupla oneração sob pena inclusive de impugnações judiciais o mesmo caberia aqui sobretudo aqui em que nem é possível valer-se de um mecanismo de saneamento da alegada insuficiência finalmente ainda que vencidas essas questões operam também aqui as questões de segurança jurídica em particular a manutenção das condições efetivas da proposta a equação econômica dos contratos o ato jurídico perfeito a proibição da aplicação retroativa de nova interpretação da norma administrativa a ideia lata de segurança jurídica e estabilidade regulatória porque a procuradoria afirma e o diretor acolhe que penalidade não seria uma cláusula econômica e por isso poderia ser superviniente a discussão sobre a penalidade aqui é o índice da questão antecedente que é a própria inaplicabilidade da exigência de lastro à contratação de reserva esta questão específica incidir ou não lastro sobre contratação de energia de reserva e a exigência superviniente de lastro que é o que aqui se impugna esta sim afeta a equação econômica do contrato portanto entendemos que essa exigência e a penalidade é só o seu reflexo estão sim a impor o afastamento dessa disciplina para aqueles contratos já celebrados portanto requer-se o conhecimento e finalmente o acolhimento dos pedidos das associações para afastar a aplicação dessa disciplina as suas associadas ou ao menos aquelas subsidiariamente que já tiverem contratos celebrados anteriormente a edição da resolução 909 de 2020 muito obrigado bem senhores diretores eu gostaria aqui de agradecer as sustentações orais dos representantes da ABOLIC da ABSOLAR e solicito manifestação da Procuradoria Federal Muito obrigado senhor diretor-geral substituto a Procuradoria teve a oportunidade primeiro na verdade agradecer as sustentações orais a Procuradoria teve a oportunidade de analisar o caso do doutor Sandoval do doutor Efraim por meio de solicitar pedido de parecer do relator e o primeiro ponto que eu queria chamar a atenção é que de fato o pedido sequer deve ser conhecido e por que? o doutor Serrão fala no direito constitucional de petição estaríamos essa posição minha estaria violando frontalmente a constituição de modo algum por que? porque durante o período da consulta pública que foi realizada para a discussão do tema esse tema foi expressamente analisado pela diretoria da ANEL num processo aberto plural multilateral em que todos os agentes tiveram a oportunidade de se manifestar então essa questão foi analisada e decidida pela ANEL naquele momento quando a aprovação da resolução vir posteriormente com um requerimento um pedido de invalidação trazendo essa mesma questão significa uma tentativa de violar esse procedimento plural que foi realizado e caso essa premissa estivesse correta significaria o seguinte nós poderíamos ficar eternamente analisando questões que viessem eternamente sendo trazidas à agência o que não pode ser aceito de modo algum então caso tivesse sido um ponto novo que não tivesse sido discutido no âmbito da consulta pública aí sim seria o caso de conhecermos esse pedido quanto ao mérito no entanto e ultrapassar essa questão preliminar quanto ao mérito a procuradoria já fazendo coro às manifestações anteriores da ANEL inclusive ao voto salvo engano foi o voto do doutor Efraim quando da aprovação da resolução essa obrigação de comprovação de lastro ela não é não é nova não é ANEL que está criando isso é no mínimo no mínimo remonta a 2004 a própria lei exige que todo agente que comercializa energia que vende energia deve comprovar a existência de lastro o que está ocorrendo nesse momento o que ocorreu na verdade quando da aprovação da resolução foi uma exigência de que também o agente vendedor de energia de reserva também comprovar se lastro de modo a que ele não venda mais energia do que a sua própria garantia física também não procede de modo algum de modo algum de modo algum não tem qualquer respaldo na doutrina constitucional em qualquer doutrina não tem respaldo nem doutrina minoritária alegação de bisinídem e por que não há bisinídem porque o que significa na verdade bisinídem que é tão propalado a Anel a todo tempo é acusada de estar incorrendo no bisinídem bisinídem significa processar e julgar uma pessoa ou uma empresa mais de duas vezes mais de uma vez na verdade significa processá-la uma vez aplicar uma penalidade e depois processá-la novamente não é isso que está se fazendo está se prevendo uma penalidade uma consequência em razão do descumprimento da não comprovação de lastro e essa consequência qual é? é a penalidade por insuficiência de lastro por meio da aplicação via CCE também não há que se falar que a penalidade seja cláusula econômica não existe qualquer respaldo qualquer seja jurisprudencial seja doutrinário que diga que penalidade de contrato é cláusula econômica e por essa razão a Anel no seu poder regulatório está agindo em conformidade com a juridicidade ao prever a aplicação da penalidade por insuficiência de lastro obrigado Luiz Eduardo pelas suas observações então eu passo aqui a leitura da fundamentação trata-se de análise do requerimento administrativo protocolado de forma conjunta pela biólica e a B-Solar com pedido de medida cautelar suscitando ilegalidade por parte da Anel ao estabelecer apuração de lastro para a energia de reserva e aplicação de penalidade em caso de insuficiência de lastro contido na resolução 909 de 2020 a Anel normatizou este tema tendo como base o artigo 7º do decreto 6353 de 16 de janeiro de 2008 que regulamenta a contratação de energia de reserva esse dispositivo dispõe sobre a aplicação de penalidades no caso de não entrada em operação comercial e unidades geradoras até as datas previstas no cronograma da usina e no caso de sua indisponibilidade na forma a ser regulamentada pela Anel de forma adicional foi aplicado o disposto nos artigos 2º e 3º do decreto 5163 de 30 de julho de 2004 que dispõe que os agentes vendedores devem apresentar lastro para garantir 100% de seus contratos sujeito a penalidade da Anel e aqui faço referência exatamente aquilo que disse o procurador Luiz Eduardo e aqui estamos falando de garantia física tanto é assim que tem garantia física definida pelo poder concedente para todos os empreendimentos inclusive aqueles que participam como reserva por meio da resolução número 452 de 11 de outubro de 2011 objeto da audiência pública número 9 de 2011 a Anel regulamentou a aplicação da penalidade de energia de reserva para exclusivamente exclusivamente para as usinas da biomassa a operacionalização dessa penalidade nas regras consta do do caderno penalidades de energia de reserva desta forma por meio da resolução número 909 de 2020 após a realização da consulta pública número 42 de 2020 a Anel ajustou as regras para que a penalidade por insuficiência de lastro para atendimento dos contratos de reserva fosse aplicada a todas as fontes que contratam energia de reserva da mesma forma que ocorre para usinas da biomassa para aplicação a partir de 2022 contudo a biólica e a B solar contestam a legalidade dessa medida de acordo com as associações primeiro legalmente é inaplicável a exigência de lastro ao contrato de energia de reserva segundo sentido e alcance do dispositivo do parágrafo único do artigo 7º do decreto número 6353 de 2008 vinculam-se exclusivamente a atraso na operação comercial de unidades geradoras e indisponibilidade das usinas das unidades geradoras terceiro a existência de penalidade no ressarcimento pela geração de energia menor veda a imposição de penalidade por insuficiência de lastro relativamente à energia de reserva sob pena de inobservância à vedação da dupla imposição de penalidade bis in idem que já foi muito bem contestado aqui pelo procurador Luiz Eduardo desta forma requerer um afastamento da exigência de lastro e da penalidade por insuficiência de lastro de energia de reserva das fontes eólica e solar com a concessão de medida cautelar até o julgamento do mérito pela ANEL em função deste voto trazer o julgamento de mérito do requerimento perde objeto o julgamento do pedido cautelar quanto a tempestividade e a admissibilidade do requerimento antes de entrar propriamente na análise entendo pertinente um registro de forma processual a ANEL aprovou a resolução 909 em dezembro de 2020 com vigência a partir de janeiro de 22 para a penalidade de energia de reserva para as fontes eólicas e solar somente em setembro e outubro de 21 mais de nove meses após a publicação da norma a Beólica e a Bissolar protocolaram cartas contestando a legalidade da medida da ANEL ainda assim nessas cartas não constava um requerimento para afastamento da penalidade apenas em janeiro de 2022 mais de um ano após a publicação da norma e na data do início de sua vigência as associações requereram seu afastamento e argumentaram sobre a urgência do julgamento pela ANEL inclusive requerendo medida cautelar em função do prazo para a penalidade ser lançada pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica CCR esse registro é importante para mostrar que houve tempo suficiente para que fosse travada a discussão que fazemos no presente momento sem termos que trazer o rótulo de urgência para o tema isto sem mencionar o período que o tema ficou em consulta pública antes da resolução 909 em que foi em que foi possível em que a possível ou suposta ilegalidade poderia ser discutida no tempo correto e aqui eu faço referência exatamente ao que disse o procurador Luiz Eduardo em relação a esse ponto que está no parecer que foi emitido pela procuradoria aspas a produção de atos normativos que possam repercutir em direitos dos agentes econômicos do setor elétrico e dos consumidores requer o necessário escrutínio público a edição da resolução normativa 909 foi procedida na consulta pública número 42 de 2020 oportunidade em que ambas as requerentes poderiam ter se manifestado sobre as questões apresentadas no requerimento que ora se analisa porém a questão temporal extrapola a mera discussão do tema no tempo adequado isto porque não é permitido que a ANEL recepcione requerimentos administrativos com o único objetivo de revisar norma de caráter geral e abstrato como é o caso da resolução 909 por mais que as associações insistam que seu requerimento é fundado no exercício do direito de petição alegando suposta ilegalidade da ANEL ao publicar a resolução 909 em verdade trata-se de um pedido de reconsideração em face desta norma inoportuno indepestível e inadmissível inoportuno porque há processo administrativo que antecede a publicação de resoluções normativas processo este no qual é permitido às partes interessadas participação ampla e irrestrita intempestível pelas razões já expostas inadmissível porque incabível a insurgência contra normas de caráter geral e abstrato observo em concordância com a procuradoria com a procuradoria federal junto a ANEL que a única forma de reconhecer o pedido da AB solar e da AB ólica de afastamento da exigência de lastro e de penalidades por insuficiência de lastro de energia de reserva de fontes eólicas e solar seria por meio do afastamento da incidência da norma genérica abstrata válida e eficaz o que demandaria necessariamente no âmbito administrativo a revisão dessa norma por meio do procedimento de consulta pública porém no momento só verifico motivação para tal revisão caso houvesse ilegalidade na norma o que não encontrei neste processo quanto a ilegalidade da norma a AB ólica e a AB solar argumento que legalmente é inaplicável a exigência de lastro ao contrato de energia de reserva para agentes vendedores contudo tal argumentação não encontra respaldo na legislação setorial em vigor conforme consta do decreto 6353 de 2008 entende-se que por energia de reserva aquela destinada a aumentar a segurança no fornecimento de energia elétrica ao sistema interligado nacional proveniente de usinas especialmente contratadas para este fim portanto trata-se de contratação para atendimento de carga superior àquela prevista pelas distribuidoras e consumidores livres essa contratação não constitui lastro de compra para distribuidoras e consumidores livres porém constitui sim lastro para os vendedores tanto é como disse anteriormente que é até calculada a garantia física para todos eles não haveria necessidade aqui volto a falar sobre isso do ministério de minhas e energia calcular a garantia física das usinas para participar dos leilões de reserva caso não fosse necessária apresentação de lastro pelos vendedores observo que a única citação do decreto 6353 de 2008 em relação a lastro refere-se que a energia de reserva adquirida nos leilões não poderá construir lastro para revenda de energia de que trata o artigo 2º do decreto 5163 de 2004 portanto somente para revenda para todos os outros casos permanecem válidas as disposições do decreto 5163 incluindo a necessidade de os agentes vendedores apresentarem lastro para garantir 100% dos seus contratos a B.O. e a B.Solar também argumentam que o sentido e alcance do dispositivo do parágrafo único do artigo 7º do decreto 6353 vinculam-se exclusivamente a atraso na operação comercial de unidades geradoras e indisponibilidade de unidades geradoras de fato a leitura isolada deste dispositivo passa a impressão pode passar a impressão de que a ANEL somente pode apenar o agente por atraso e indisponibilidade entretanto a aplicação da penalidade por insuficiência de lastro não pode ser construída somente pela leitura isolada desse dispositivo a leitura deve ser realizada de forma conjunta com as disposições do decreto 5163 observa que além do atraso e indisponibilidade os agentes vendedores devem celebrar contratos com entrega do centro de gravidade do supermercado ponto virtual onde a geração e o consumo são igualados para avaliação do adimplemento dos contratos de compra e venda de energia e para contabilização no mercado de curto prazo o centro de gravidade tem como objetivo mensurar e alocar as perdas da rede básica a cada usuário do SIM portanto vendedores e compradores de energia elétrica devem celebrar seus contratos considerando as perdas elétricas até o centro de gravidade do supermercado do submercado devem portanto possuir lastro para o montante pactuado e para as referidas perdas na ausência deste lastro a ANEL deve sim aplicar penalidade segundo o requerimento administrativo da Biólica e da B Solar no mínimo aspas no mínimo 65% dos contratos de energia de reserva de fonte eólica e solar estariam sujeitos a penalidade em questão uma vez que comprometeram 98% ou mais da garantia física no CER no contrato de energia de reserva historicamente as perdas da rede básica tem sido maiores que 2% por essa afirmação das associações concluo que essas usinas venderam lastro que não possuíam neste caso não pode o regulador ficar inerte e não aplicar penalidade por insuficiência de lastro portanto entendo correto que além do atraso e indisponibilidade a ANEL utiliza as perdas da rede básica como critério de apuração de lastro registro que não se trata de nenhuma inovação regulatória pois as perdas da rede básica sempre foram consideradas na apuração de lastro para todos os tipos de contratos na minha avaliação também procede o argumento também não procede o argumento das associações de que a penalidade por falta de lastro de energia de reserva demandaria previsão expressa no edital ou no contrato sobre esse tema a ANEL já se pronunciou diversas vezes no sentido de que a previsão de penalidade não tem natureza de cláusula econômica do contrato como também aqui afirmou o procurador Luiz Eduardo mas de cláusula regulamentar não havendo direito adquirido a regime jurídico inclusive na instrução que culminou com a publicação da resolução 452 de 2011 que estabeleceu a penalidade por insuficiência de lastro para a energia de reserva para usinas à biomassa esse tema já foi enfrentado portanto há mais de uma década a ANEL tomou a decisão para aplicação de lastro para a energia de reserva para as usinas à biomassa e o que fizemos agora foi tão somente estender essa decisão às outras fontes que também possuem contratos de energia de reserva sem qualquer tipo de ilegalidade as associações contestam também sobre a não possibilidade de recomposição de lastro contudo a ausência dessa possibilidade não pode ser considerada uma ilegalidade os agentes vendedores podem ter tomado a decisão por livre e espontânea vontade de vender a totalidade de suas garantias físicas sem deixar parcela para compensar as perdas elétricas até o centro de gravidade todos esses agentes vendedores são produtores independentes de energia elétrica que conforme consta na lei ou em lei comercializam energia elétrica por sua conta e risco portanto eventual ausência de lastro tem como origem as próprias ações desses produtores independentes não podendo ser responsabilizada a anel por eventual risco tomado na comercialização de sua energia maior do que sua capacidade de geração por fim a biólica a Bessolar entende que com a penalidade e por insuficiência de lastro seus associados serão punidos duas vezes pelo mesmo motivo o bis em idem também referido aqui pelo procurador Luiz Eduardo disso porque na interpretação das associações a existência de penalidade do ressarcimento pela geração de energia menor veda a imposição de penalidade por insuficiência de lastro relativamente a energia de reserva neste ponto é importante não confundirmos conceitos uma coisa é o vendedor ressarcir o consumidor por uma energia que ele vendeu em contratos e não entregou outra coisa é não possuir lastro para a venda são temas distintos por exemplo pode acontecer de um gerador ter vendido todo o seu lastro sem considerar as perdas elétricas porém uma janela de apuração ter entregado toda a energia contratada ao seu consumo do seu comprador isto pode acontecer por ter ocorrido mais vento ou insolação radiação solar do que o previsto no cálculo da garantia física naquela janela de apuração nesta hipótese o gerador será penalizado por insuficiência de lastro por vender perdas porém não deverá ressarcir o consumidor pois entregou a energia contratada o contrário também é válido um gerador pode ter vendido sua garantia física considerando adequadamente as perdas elétricas porém na janela de apuração não conseguir produzir a energia elétrica fixada em seus contratos neste caso esse gerador deverá ressarcir o consumidor pela energia não entregue vendida e não entregue porém não estará sujeito a penalidade por insuficiência de lastro portanto é equivocado o entendimento das associações de que a existência da penalidade no ressarcimento pela geração de energia a menor veda a imposição de penalidade por insuficiência de lastro relativamente à energia de reserva quanto às conclusões conforme expus até aqui considerando o opinativo do jurídico da Procuradoria Federal junto a Anel eu concluo que não há qualquer ilegalidade cometida pela Anel na publicação da resolução 909 concluo também que o requerimento administrativo conjunto da biólica bisolar foi protocolado em face de uma norma geral e abstrata no caso a própria resolução 909 e de forma intempestiva motivo pelo qual não deve ser conhecido pela Anel antes de passar ao dispositivo faço referência aqui a presença do superintendente da ICRM o superintendente Júlio César e o superintendente adjunto Otávio que estão aqui acompanhando essa deliberação passo a leitura do dispositivo diante do exposto que consta do processo número 48.500 000 362 2022 18 voto por não conhecer por intempestivo e por por protocolado em face de norma geral e abstrata o requerimento administrativo com pedido de medida cautelar interposto pela Associação Brasileira de Energia Eólica A B Eólica e pela Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica B Solar com vistas ao afastamento da exigência de lastro e de penalidade por insuficiência de lastro de energia de reserva e das fontes eólica e solar determinadas pela resolução normativa número 909 é o voto em discussão eu queria que só diretor Elvio parabenizá-lo ao senhor e a sua assessoria porque o voto é uma verdadeira obra-prima então muito bem fundamentado repisou rebateu com maestria todos os pontos trazidos e também colocar que essa discussão ela de fato ela é extemporânea ela ouve o seu tempo ouve o seu momento para ser feito e como muito bem trazido pelo procurador geral se não colocarmos um momento para se discutir as matérias elas não se acabam nunca então parabéns pelo voto parabéns também a sua assessoria realmente o voto ele já tem aqui previamente a minha aprovação em votação a matéria em votação a matéria eu acompanho o relator eu também acompanho a proposta de voto do eminente relator da matéria diretor e proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade dos presentes decidiu não conhecer por intempestivo e por protocolado em face de norma geral e abstrata o requerimento administrativo com pedido de medida cautelar interposto pela associação brasileira de energia eólica e pela associação brasileira de energia solar fotovoltaica absolar com vistas ao afastamento da exigência de lastro e de penalidades por insuficiência de lastro de energia de reserva de fontes eólica e solar determinadas pela resolução normativa 909 de 2020 senhores diretores os próximos itens da pauta o item 1 e o item 2 já foi sinalizado pelo relator da matéria que precisaria fazer ainda alguns ajustes e pediu já que os processos ficassem para o período da tarde então gostaria de confirmar com os senhores de propor aqui o retorno às 14h30 doutor Elvio doutor Efraim de acordo de acordo doutor Sanoval perfeito então senhor secretário geral declaro que está encerrada essa reunião pelo período da manhã retornaremos às 14h30 minutos a e o o o o